Era uma vez, um único raio de sol que caiu do céu. Quer saber? Eu vou fazer um resumo, um jogo rápido aqui. Desse pequeno raio de sol. Blá, blá, blá. Salvei você da Gothel. E aí? E aí? Eu e Josá nos casamos. Mas não se enganem. Chegar ao dia do nosso casamento e ao nosso Felizes para Sempre vai ser a maior aventura que nós vamos encarar. Eu te amo, Rapunzel. E quero passar o resto das nossas vidas aqui juntos. Neste castelo para sempre? E quero passar o resto da minha vida com você aqui. Para sempre? Princesas têm que ser protegidas. Com você aqui. Não dá pra ser melhor do que isso? Esse castelo. Bom, Zé, ó. Eu não posso. Ó, eu preciso de ar. Enrolados Outra Vez, a série. Setembro No Disney Channel.